Bem vindos ao receita de cada dia Na receita de hoje iremos fazer bolinho de mortadela Você vai precisar de um pacote de fermento biológico seco 250 ml de leite Uma gema Três colheres aquelas de sobremesas de açúcar E uma pitada de sal Misture todos os ingredientes Agora acrescente 500 gramas de farinha de trigo Mas não acrescente tudo, vá acrescentando aos poucos e mexendo Agora é a hora de colocar a mão na massa, solve bem ela Agora deixe descansar por 30 minutos até dobrar de volume Com a ajuda de um rolo, abra a massa Coloque o recheio que você quiser Eu fiz de mortadela Feche bem fazendo um bolinho Lembre-se de fechar bem Não pode ficar nenhum furinho na massa E aí Repita o processo com toda a massa. Agora para empanar você vai precisar de 2 ovos e farinha de rosca. Passe os bolinhos no ovo e depois na farinha de rosca. Frite em óleo em fogo baixo. Esta receita rende 5 bolinhos. E está pronto mais uma receita. Espero que vocês gostem. E não se esqueça de dar aquele like. Se você não é inscrito no canal por favor se inscreva e ative o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau.